Resolve em ordem a A e verifica a solução. Temos A mais 5 é igual a 54. Agora, isto diz-nos que temos um número representado pela incógnita A e se adicionar 5 a isso, irei obter 54. Podem ser capazes de fazer isto de cabeça, mas vamos fazê-lo de uma forma mais sistemática, porque vai ser mais útil quando fizerem problemas mais complicados. Então, genericamente, sempre que temos uma equação como esta, queremos ter a incógnita, queremos este A sozinho num lado da equação. Queremos isolá-lo. Ele já está no lado esquerdo da equação, então vamos tentar livrar-nos de tudo o resto que esteja no lado esquerdo. Bom, a única coisa que temos no lado esquerdo, além do A, é o mais 5. Bem, a melhor maneira de nos livrarmos de um mais 5 ou um 5 positivo é subtrair 5. Então, vamos subtrair 5. Mas lembrem-se, isto diz A mais 5 é igual a 54. Se queremos manter a igualdade, o que quer que façamos no lado esquerdo da equação, temos de fazer no lado direito da equação. Então, também temos de subtrair 5 no lado direito. Então, temos A mais 5 menos 5. Bom, isso será apenas A mais 0, porque se adicionamos 5 e subtraímos 5, eles cancelam-se. Então, A mais 0 é apenas A. E depois, 54 menos 5, isso é 49. E acabamos. Resolvemos em ordem A. A é igual a 49. E agora, podemos verificar. Podemos verificar substituindo o A na equação original por 49. Então, ao invés de escrever A mais 5 é igual a 54, vamos ver se 49 mais 5 é igual a 54. Apenas estamos a fazer a substituição. 49, 49 mais, deixem-me fazer na mesma tonalidade de verde, 49 mais 5 é igual a 54. Estamos a tentar confirmar isto. 49 mais 5 é 54. E isso, de facto, é igual a 54. Então, confirma-se. E esse 떨어�CO é um forma de permanência.